Eu não quero te machucar, então eu vou falar a verdade pra você que não dá mais Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais uma trollagem pra vocês Eu tô falando baixo porque o Miguel tá tomando banho E eu pensei em fazer uma trollagem escondida dessa vez Eu vou colocar a câmera em algum canto da sala Porque é normal de final de semana eu e o Miguel, a gente sempre fica gravando por aí Então pra ele é super normal ver minha câmera solta por aí Nesse caso ele vê alguma coisa E então eu pensei em fazer uma trollagem terminando com ele Não adianta, vocês sempre me pedem E aí ontem eu fiquei com a cara fechada Semana inteira eu tô meio seca com ele e tal Pra tentar fazer essa trollagem dar certo Pra tentar fazer ele acreditar que eu realmente tô terminando com ele Vamos ver o que vai dar e aí torçam pra dar certo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais E ativar a notificação no sininho, tá? Vou preparar a câmera e aí depois vamos começar a trollagem Miguel? Miguel? Vem aqui! O que foi? Quero falar com você! O que? Pera! Para! Senta aí! E foi? Quero te falar com você um pouco O que foi? Uma coisa que eu andei pensando a semana inteira Não sei se você percebeu que você tava distante e tal Uhum Acho que não vai te dar um tempo, vai te terminar Por que você tá falando isso? Porque assim Porque eu andei pensando, um monte de coisa Por isso que tava diferente de ontem? Né? Por isso Porque Ah, sei lá, sabe? Tipo Mas alguém que você tá falando isso do nada? Não é do nada É uma coisa que outro dia venho pensando E... Seis anos assim E seis anos você vai acabar assim do nada Do nada Não é do nada Não é do nada Não é do nada Semana inteira Eu fiquei pensando Até na questão da minha gravação Que você tem que me ajudar De final de semana também Pera, te ajuda um pouquinho Porque eu gosto de você Então eu sei Mas tipo Sabe? Às vezes eu acho que eu tô tomando o seu tempo Que você tem que trabalhar em dobro comigo Quando você me ajuda com as gravações É um monte de coisa, sabe? E... E não é só isso também É o que então? Não, então é isso E tipo Sei lá, não sei se eu devo ficar solteira Você quer ficar solteira então Por que você não fala então? Não, não Não fica dando desculpa Que é gravagem Que eu não gosto Gravar em dobro Essas coisas aí Eu não tô acreditando O que você tá me falando Mas eu tô É uma coisa que eu fiquei pensando a semana inteira E quando eu saí com as minhas amigas também A gente conversou Você acha que eu não te amo? Você acha que eu não te amo? Que eu não gosto de você? Você acha que as coisas que eu faço por você É porque eu penso muito em você Pra te ajudar Eu gosto de ficar com você Você não tá me atrapalhando em nada Você quer ficar solteira por quê? Você quer ficar sozinha? É mais fácil de falar Você sabe que eu te amo Eu sempre te falei que eu te amo até Deus Você sabe que o meu amor não tem fim Por você? Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Mas é... Mas eu já tô decidindo Não, você tá começando a me irritar Porque você fica quieta Tipo eu não tenho Você quer ficar solteira É tudo É tudo Não é por causa do vídeo também É porque eu quero ficar solteira Quando eu sei com as minhas amigas Essa vez Eu tenho... Não, quando eu sair com a minha amiga Quando eu sair com a minha amiga Quando eu sair com a minha amiga Quando eu sair com a gente conversou Não, é porque eu sou nova Entendeu? É só porque tua amiga é solteira Não tem namorado Não deve achar ninguém Aí... Eu sou nova Eu sou nova Tipo... Sei lá, sabe? Eu não tô... Pronto pra assumir coisas Só que eu tenho 40 anos agora Pra assumir coisas Nossa... Não, juro Nossa, mano Que raiva Sabe por que me dá raiva? Porque você não tá falando coisa com coisa É isso aqui, né? Por causa dos vídeos É por causa das nossas amigas É tudo, é tudo É tudo, juro Eu amei tudo Eu amei tudo Eu não sei mais se a gente deve ficar junto Nossa Entendeu? Tipo assim... Eu não sei mais Eu não sei mais Vim aqui, eu tô não terminando de falar com você Fala Não terminei, não terminei de falar com você Fala Não terminei Fala Não, eu só quero que você entenda Nossa Entenda que... Que não dá mais Que não dá mais pra gente ficar junto Não dá mais pra gente ficar Não dá mais pra gente ficar Mas não dá mais pra gente ficar junto Sério mesmo Mas você tem que... Você tem que pensar no que você quer Você acha que tudo que eu fiz pra você Nessa vida aí Te ajudando nos vídeos Te ajudando em tudo Que você podia Você acha que Você vai largar tudo Só porque Você é uma coisa momentânea Você acha que... É momentânea Fala com a boca Fala Fala Me irrita isso que você não fala Fala pra fora Fala pra fora Eu quero ouvir Eu quero sair Eu quero sair Eu quero curtir também Um monte de coisa Ah tá Faz o que você quiser Não vou... Eu tô sendo sincera com você Tô sendo sincera A gente é novo A gente é novo Entendeu Coisa Não sei o que Fiquei chorando aqui pra você Meu Eu tô pedindo Tô falando pra você Que eu gosto pra caramba de você Um monte de coisa E você tá terminando tudo assim Seis anos assim terminando Sendo que a gente nem brigou Nem nada Você tá terminando por alguma coisa Que você sente Que você tem que ficar solteira Você não quer ficar solteiro? Não Porque eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ter uma vida com você Eu quero construir uma vida com você Eu já tive o que curtir já Quando eu não era solteiro Largar você pra ficar solteiro Pra viver uma coisa assim Que sei lá Não... Não é real Entendeu? Que depois de uma semana Duas semanas Eu vou querer Estar com você de volta E você é a mesma coisa Mas eu não tô... Senhora faz quanto tempo Senta aqui Faz quanto tempo você tá pedindo isso? Faz um tempo já Aí tipo Ontem eu Ontem eu tive a certeza Sei lá Ontem eu tava mais Certa e hoje eu tenho a certeza Sabe? Eu não quero te machucar Então eu vou falar a verdade pra você Que Que não dá mais Até agora eu tô achando que você tá brincando comigo De tão... Não tô acreditando Não tô acreditando Se fosse... Cinco meses, um ano Mais seis anos Seis anos de namoro Tá com você Pelo menos que quando você briga Não sei o que Você tem medo Você sabe o motivo Mas quando é do nada Fala Por que que você... Mas é tudo Eu não quero te atrapalhar Eu não quero... Eu não quero te atrapalhar Você não tá me atrapalhando Você não tá me atrapalhando Você não tá me atrapalhando nada Você sabe disso Olha pra cá Não, não adianta Mas você também Não adianta você crer Que foi lá comigo Tá bom velho Tá bom Tá não Juro Juro Não, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vai embora então Leva pra casa Pelo nome de Deus Saco mano Miguel, não tenho nem de falar Leva pra casa Leva pra casa Mano, você é ridículo Miguel Tô te trolando Vai embora Eu tô te trolando Eu tô te trolando É uma trollagem É uma trollagem É uma trollagem É uma trollagem Não, não Você caiu, né? Não Você caiu Peraí, não fica, puto Não adianta Não tem fim, mano Tá embaçada agora a câmera Não acredito que você fez isso, velho Ai, vida, não fica bem Por que você fez isso? Você nem desconfiou, né? Não, velho Peraí, tá tudo embaçado a câmera Porque durante a semana Você quase nem tava falando direito comigo Também Aí você veio aqui Esse final de semana Você tava com puta cara de cu E tipo, né? Você não tava falando nada É, mas tá brincando Eu nem esperava, velho Como que você filmou isso aí? Eu coloquei a câmera lá no canto da mesa Toda fechadinha Você não quer desconfiar de nada Bom, gente A bateria da câmera acabou Aí eu voltei aqui só pra me despedir de vocês Vejo você aí no próximo vídeo Não se esqueçam que toda segunda, quarta e sábado Temos vídeos novos no canal De vários assuntos De vários temas diferentes Então se inscreva E arroba me almendra Se você não me segue no Instagram Beijos Tchau Tchau